vai esses pode ir lá em cima vai ali ó ali ó, você sobe ali ó e desce ali na escorrega vai vai filha vai se jogando aí nas bolinhas mesmo, não machuca não vai neném tá bom, é assim oi, ó a amiguinha tá lá em cima vai tá com flecha vai